Bom dia, meus amigos! Hoje é o dia 2 da viagem, o segundo dia oficial. E ontem a gente ficou super cansado, vocês viram, né, meu estado quando eu comendo aquela pizza. Mas ela deu super a pena, era super gostoso. E apesar do ambiente ser meio caótico, a gente conheceu um senhorzinho lá argentino que era um grande querido, foi ótimo. E pra hoje, sábado, a gente tem um tour no centro, então o roteiro é esse aqui, que vai estar aqui em algum lugar. Então hoje é o dia do centro, vai ter um monte de coisa pra fazer e pra ver, tô bem animada. Ontem foi cansativo, eu tô até com medo de hoje, mas é isso, entendeu? A energia é do começo da viagem, é sábado, vai ser o único fim de semana que a gente vai ter inteiro. Então eu estou muito animada, muito animada, vamos lá. E a gente vai começar o dia com o cafezinho da Mãe do Hotel, mas devo dizer que a gente ainda tá mega cheia da pizza de ontem, porque ela era gigantesca. Mas é isso, vamos lá. E eu tenho que te falar, se você quiser beber uma coisa hoje, você tem até as 7 da noite. É verdade, amanhã as eleições aqui. Não pode beber das 7 da noite hoje, ou 8, alguma coisa assim, até 3 horas depois da eleição, ou seja... Ixi, que problema, na verdade, na verdade... Problemaço. Eu não bebo muito mesmo, então... Mas é realmente... Agora que eu sei que não pode, vou querer beber um drink passando das 8, porque ele não pode. Mas é isso, parece que o taxista falou pra gente que vão parar de vender coisa. Mas a domingo eu tinha programado ir numa feira, não é a feira de Santelma, é uma outra feira de matadeiros, matadoros, alguma coisa assim. E eu já nem sei se ela vai acontecer por causa das eleições, mas vou pesquisar aí, né. Mas o dia de hoje ele está garantido. Não sei como vai ser a noite de hoje, mas o dia está garantido. É bom que se vai estar tudo fechado, a gente dorme mais cedo. Eu estou precisando de umas horas de sono extra. Eu estou precisando de umas horas de sono extra. Eu estou precisando de umas horas de sono extra. Eu estou precisando de umas horas de sono extra. Eu estou precisando de umas horas de sono extra. O que é isso? O que é isso? Isso é engraçado Deve, né? Uau, meus amigos, que dia, entendeu? Eu tava planejando que esse dia ia ser corrido, mas tá sendo bem tenso esse meu roteiro E hoje, como o tour é no centro, a gente não parou tanto pra sentar, pra, né, falar, etc Mas vamos lá O tour foi muito legal A guia era ótima Achei melhor do que o de ontem Mas vai mais pra um lado mais arquitetônico da cidade Que também é muito interessante, você gosta de arquitetura E adorei, gostei, gostei muito, valeu a pena A gente andou bastante E terminou almoçando no Santos Manjares, acho que é isso, né? E foi gostoso também A gente pediu uma carne mal passada Não veio mal passada Veio basicamente bem passada Daí estão errando muito ponto aqui, não sei porquê, mas assim, uma delícia mesmo assim Daí a gente foi no Teatro Colo Tentou ir lá pra entrar Não tinha mais visita Daí a gente tá na Lapaneira Rosa Mas ela fica meio que dentro do Palácio Barolo Acho que é esse o nome E também queria ter feito a visita Só que no meio do caminho da gente tá lá no obelisco, etc Aqui a gente viu um teatro e compramos tickets para um teatro Uma coisa engraçada, né, eu acho que vai ser uma comédia Fomos comprados A gente viu os letreiros, viu ali O vídeo da galera rindo A gente achou que seria uma boa ideia E daí não vai dar pra fazer hoje o tour Mas falam que é legal fazer no pôr do sol Mas tá um tempo horrível também, não ia ter pôr do sol nenhum E é isso, né, gente? Aqui é a loja da M&M's da América Latina, entendeu? A loja da M&M's de Buenos Aires É a loja da Arcor, olha que maravilhoso Mas o que eu não vi Tortuguita O que eu vi Aquela balinha Butter Toffee Vamos ver o que tem por aí Coisa de velho Com o M&M's que você enche um negocinho Então, igual Adorei, adorei a semelhança Tem que ser um pouquinho maior Tá muito pequenininha, mas gostei E aí É bom bem longo Camarote, vocês não entendem, gente Tchau Olá vlog, tudo bom? Hoje é o dia 3 E eu peço desculpas pelo meu sumiço de ontem Mas é que eu fiquei muito cansada Mas vou aqui contar como foi Mais em detalhes O tour foi muito legal Achei melhor do que o tour de Palermo Não entrou muito no lado político Mas foi legal Ela trouxe algumas novidades, né? Novidades não, mas História recente, né? Do obelisco Que ela contou que quando a Argentina Venceu a Copa do Mundo É que um cara escalou E ela foi contando Foi bem legal, bem divertido Daí depois a gente Tava andando ali Pelo obelisco E viu O maior letreiro lindo assim Aceso de uma peça de teatro E o cara até lembrava um pouco O Paulo Gustavo E a gente falou Nossa, vamos assistir? A gente tava muito confiante Que a gente sabia falar muito bem espanhol, entendeu? Então a gente comprou uma peça de teatro Fomos um pouco equivocados Porque eles falam muito rápido Principalmente na peça, sabe? Mas deu pra entender a história Perdemos algumas, muitas piadas Além de não entender um pouco Algumas piadas pela língua Tinha muita, acho que piada interna, né? Piada de quem é argentino Às vezes com algum ator Algum cantor Que a gente acabava perdendo Porque não sabia quem era Mas assim, valeu muito a experiência Não me arrependi de ter ido Além de tudo O teatro é lindo, né? É muito bonito lá Então valeu super a experiência Agora vamos lá Hoje, domingo É dia de eleição aqui Hoje tá tendo eleição pra presidente Obviamente, né? Que quando a gente comprou Essa viagem a gente não sabia A gente foi mais ligada ali Que no meu aniversário, né? Que foi quinta-feira Então a gente acabou Perdendo aí um domingo Por causa das eleições Muita coisa fechada Tem muita feirinha de domingo aqui E pelo que eu vi No Instagram delas Nenhuma ia abrir hoje Mas mesmo assim Eu vou dar uma olhadinha Porque Talvez a organização oficial Não tenha Mas alguém que tenha Uma barraquinha mais independente De alguma arte De artesanato Obrechó, etc Talvez Tô com esperança que tenha Então o roteiro de hoje É Já caiu Porque tem uma feira Que era de comida Que eu já vi que não vai ter E como ela é bem longe É... Não bem longe Mas era tipo Uma meia hora Acho que não vale a pena Ir até lá pra ver Que não tem nada Porque esse lado da cidade Não tem muita coisa Era realmente por causa da feira Mas o roteiro está aqui E vamos ver o que vai acontecer O Gi tá há horas no banheiro, gente Ele simplesmente não sai E ontem eu fiz compras Deixa eu contar Eu fui nessa loja Que chama Isadora Eu gravei também ali pra vocês Eu comprei esse brinco Olha esse brinco, né Foca aqui, meninas Esse brinco é tudo E é isso Beijos Vou dar um close aqui Nos acessórios Porque eu acho que fizeram toda a diferença Oi, Ziba Oi Ziba O metrô pela primeira vez E hoje o metrô Não, é catraca livre, não é não. Ah não, tá aberto aqui, tá aberto aqui. Ah não é catraca livre, só tá aberto, porque é de graça hoje até eleições. Já que tá tudo fechado por conta das eleições, a gente decidiu fazer o passeio turístico de hoje ser o quê? De metrô, andando de ponta a ponta. É, a gente entrou no metrô achando que tava indo pra um lado, tava indo pro outro. É, mas eles não falam assim, a próxima estação, do Rego, não. Descubra, não tem ninguém falando pra te dar um sinal. O metrô aqui caindo aos pedaços, mas muito bom, muito bom. Eu tô adorando. Funciona muito bem, é de graça. Foi de graça, foi de graça. Não é, é maravilhoso isso. E se tivesse que pagar ia ser 30 centavos também valeria a pena? Vale a pena, o passeio de metrô ele compensa. E agora eu vou ver se a gente chega onde a gente quer, ou se vai ficar andando de ponta a ponta igual um idiota. Definitivamente uma ferinha, achamos uma ferinha. Estou contemplada e feliz com ter uma ferinha. Essa é mais de artesanato, de antiguidade. É muito interessante. Mas assim, não dá vontade de comprar exatamente muitas coisas. Nada. Mas é divertido de ver. E assim que, isso temos para apreciar, deste setor. A plaza do Correio chamada. E aí E aí E aí Gente, isso tudo é água Gente, isso tudo é água Gente, isso tudo é água As mulheres estão recebendo a mesma coisa que a gente pediu Eu tô revoltada, amor Primeiro a gente pede uma torta Um pedaço de uma torta Que agora dá pra alimentar uma família de quantas pessoas? Seis Seis, no mínimo Enorme, gente Não tem condições de comer um negócio desse Achei uma falta de respeito, isso é tão grande Não, e eu ainda pedi um ice de negócio Vem um... Negócio de com M&S colorido Parece que a gente pediu uma bebida de criança Falaram assim, ah, dá lá pro infantilóide E tipo, eu nem sei o preço, tá? Eu acho que isso vai ser caro Porque esse café é caro Tô um pouco chocada com o tamanho desse negócio Mas ok Vou ter que levar pra casa Distribuir pra 500 pessoas Ah, dá pra matar a fome do povo argentino Total O meu café tá uma delícia Flat white Eu nem adocei Porque eu tô comendo doce, né? Tá gostoso Olá, terminamos o dia De volta ao hotel A gente tá cansado Mas foi um dia ótimo Melhor dia da viagem E eu vou aqui falar rapidamente Que a gente começou, né? Procurando uma feira Algumas coisas fechado Complicado Mas aí a gente encontrou a feira de Santel Que tava bem cheia Falaram que normalmente tem mais barraquinhas Mas achei que tava ótimo Tinha bastante barraquinha Nem compramos nada no fim das contas Mas legal de ver as coisas Bem legal, bem bonito A gente foi fazer o tour Quarto Madeiro Que é um bairro novo de Buenos Aires Muito legal Foi o mesmo guia do primeiro dia Que ele assim, não é ótimo Ele é um pouco tímido e tal Meio... Nerd Meio nerdzinho Professor Assim, muito sériozinho Muito tudo decorado Mas foi muito interessante A gente conheceu uns brasileiros Maravilhosos Beijos Comemos Almoçamos com eles A gente foi no Clube Milanese A gente adorou Foi bem gostoso Assim, uma milanesa de respeito Mas a milanesa foi por volta De uns 70 reais Para os dois Era uma milanesa de zona ali Bonita e gostosa Daí a gente foi andando Paramos num café que a Adélia e o Gui indicaram Vocês viram, né? Nosso review E daí voltando A gente foi Tava já caindo a noite Bonito Porto Madeiro a noite Vale a pena Ver a noite, né? Acho que é mais bonita a noite Que de dia E vem cá, a gente Contar A Casa Rosada Então, vem aqui contar Como foi depois Depois a gente foi Para a Casa Rosada Que ela é muito bonita Não é? A noite É, a gente já tinha passado A gente não tinha passado de noite lá, né? Não tinha Só de dia Aí, beleza E a gente está durante essa viagem toda A gente é fã A gente é fã de coisas peculiares, né? Exato Tem um correspondente da Globo Aqui em Buenos Aires Que é o Ariel Palacios Vocês conhecem da Globo News? Um dos homens mais elegantes Que eu já vi na minha vida Bonito, inteligente Assim, nossa Culto Culto E aí a gente está Desde o começo da viagem Falando assim Putz, queria encontrar o Ariel Palacios O Gi estava gravando um vídeo assim Que era ele procurando Ariel Palacios pela cidade E a gente fez assim O manifesting, sabe? Desde quando Antes de viajar A gente está Ai, podia encontrar o Ariel Palacios Assim, manifesting Hoje é eleição, né? E aí a gente até comentou Meu, o dia para ver o Ariel Palacios É hoje Normalmente ele grava Correspondente Lá da casa dele Fundo da casa dele Ele nunca Nunca vi esse homem Fora de casa O homem não estava na frente Gente, na frente da casa rosada E eu falei assim Mor, eu acho que o Ariel Palacios Ele estava de costas, né, Nath? É, eu não é Porque eu imaginava O Ariel Palacios super alto Eu não sei porquê Menor que eu E eu sou baixinho E a gente viu o Ariel Palacios E aí eu falei assim Ariel Palacios Posso tirar uma fotinha com você? Aí ele falou assim Olha a foto Olha a foto nossa com ele Muito simpático Que homem simpático É a mesma coisa que ele é na televisão Ele é ao vivo Ariel Palacios Eu te amo Eu também te amo Ariel Palacios Você foi um querido E assim Nossa, você fez a nossa viagem Obrigada por isso E agora eu não sei Nada vai mais me surpreender Nessa viagem Eu posso voltar já para casa Era o nosso sonho Foi realizado, entendeu? A gente está muito feliz Beijos E agora a gente está Pronto para dormir, entendeu? Temos aqui com metade De uma torta de Doce de leite E pronto só aqui Pesado Deixa eu mostrar O que sobrou da torta Tem assim Tem tudo ainda Tem assim E está super pesada, né? Muito pesada Bom, é isso Mas eu não quero mais comer doce Eu estou enjoada de doce Eu não acredito Vou tomar um banho Tirar essa maquiagem Dormir Porque amanhã Eu inventei de fazer uma aula de yoga Vamos ver Shoga Beijo Não, não é de yoga É pilates amanhã Pilates Beijos Isso é argentina Mas olha Com uma vista, entendeu? Olha Agora sim Tchau 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 Obrigado.